Eu me sinto Plancado, sem ver a luz do dia Estão querendo sepultar minha alegria Estão querendo sepultar minha alegria Eu acredito, as portas vão se abrir Os cardenados vão se abrir O medo vai sair Eu acredito, o gigante vai cair A vitória vai surgir Acredite, não desiste E lutar Eu me vejo como o peito da prisão Plancado, sem ver a luz do dia Estão querendo sepultar minha alegria Eu acredito, as portas vão se abrir Os cardenados vão se abrir O medo vai sair Eu acredito, o gigante vai cair A vitória vai surgir Acredite, não desiste De lutar Não desiste Eu acredito, as portas vão se abrir